Chica! Nossa, 30! Essa é a minha casa! A hora que eu sei! Dentro do programa horário, esta série estava prevista para as 18h38, 18h49, 11 minutos mais leves. Por isso, o entendimento dos dirigentes, dos treinadores, que medidas urgentes precisam ser decididas para o futuro do sul-brasileiro Mirim Pequins. E chega em primeiro nesta série, da onde? Itamirim. Itamirim. Raias 5. Raias 5. Vamos lá.